Música Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, fazendo mais um vídeo de Splinter Cell É, eu esqueci e acabei trocando a minha intro ainda E eu falando minha intro e tal, etc, no meu caso Eu fiquei um tempo fora, porque eu fiquei meio doente esses dias O que fez minha garganta ficar meio rouca, minha voz ficou... Falei voz aquela lá? Falei, acho que... Minha voz ficou horrível, ficou ridícula Mas, beleza, então, voltando aqui a... A atividade, né Voltando agora com... Com a missão do Splinter Cell Essa é a missão número... Número 7 Essa daí é a parte 1 que demora uns 8 minutos, se não me engano É uma... Essa é uma das missões mais chatas, apesar de ser a penúltima, né E... Beleza, então, vocês viram ali que começa... Na frente de uma mulher, não precisa falar com ela Desce, vai ter que usar a corda lá, desce Vai ter... Tinha um carinha lá na frente Espera ele andar, pra subir aqui e tal Beleza, vocês viram que eu dei um tiro ali E aqui tem um lugar pra descer, ó Eu tô vendo... O game... O game play aqui travando, então... Não me perco, gente Beleza, eu fiquei... Aí esperando... O... 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 Pessoal passar aí e tal Pra... Não perder o de cá, né Por causa que... Se 1v, 3v, então eu vou acabar matando Eu sofri muito nessa missão Confesso Mesmo sabendo o que fazer Eu sofri muito nessa missão Aí vocês viram Ó, tem que dar um tiro aí Apagar a luz E andar devagar pra subir aí E... É... Pra quem não tá acostumado É complicado mesmo E... Às vezes até pra quem tá acostumado É complicado Mas beleza, então Subindo ali a escada e tal Aqui vai ter o... Essa... Essa cordinha aqui pra descer Descer não Ir pro outro lado Aqui... Vai entrar na casa Aqui eu quase caí Só... Falando devagar E tem o cano ali pra descer Que que eu tô fazendo? Ah tá Fiz errado ali na hora Beleza, desceu aí É... Aqui vai ter... Aqui agora é ar livre, né? Vai ter uns problemas que... Ó... Eles viram ali Vai... Vai... Atrovejar, né? Vai relampiar ali E vai iluminar Um pouco Fazendo com que a... Com que eles vejam Vejam, né? Certo Aí eu... Bobei legal Porque ó... Ó... A luz ali ó... Aumentando, aumentando Não vi que tava aumentando Os caras estavam olhando pra cá Daí tá correndo Eu tenho que... Matá-los Matá-los Vão acompanhando aí Pra ver o que eu faço aí Que eu vou... O que eu faço aí O que eu faço aí Splinter Cell Não é apenas um jogo Que... Você tem que tá escondido E quando necessário E matar assim Quando aparecer o cara Matar ela Ele já era E tal Eu acho que Splinter Cell Não é bem assim, né? Splinter Cell É um espião E tal Tá certo? É... Camuflagem É tudo Só que é o seguinte Eu acho que não tem desafio nenhum Acho que... Eu posso dizer assim Eu acho que não tem desafio nenhum Quando você passa matando todos os caras Beleza O desafio é você passar por eles aí Matando e tal E... Que eles nunca Vejam, né? Só que eu encaro Splinter Cell É um pouco diferente Como é um jogo de... De espião Camuflagem E tal Eu acho que... Um jeito interessante De... De passar o jogo É... Não matando Não apenas matando eles 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 É... E sim Passando Escondido Por exemplo O cara tá pro seu lado ali Tá quase te vendo Tem um jeito... É... Tem que ter um jeito de você passar do lado dele Fim que ele te veja E acho que isso daí é um desafio Que o Splinter Cell pro... É... Proporciona Não sei se eu falei certo Me corri Eu não falei certo Me corri Então... E... Por exemplo aí ó... Eu acabei... Eu tentei passar do lado do cara Achando que ele não ia me... Me ver né... Só que acabou... Ele acabou me... Ele acabou me escutando Na verdade E começou a me seguir ali Se eu continuasse Eu... Eu ia ser pego e tal Se não tem jeito Eu acho que daí... É... Tem que matar... Se não não... Passa... É... As luzes... Iluminando esse local aí... É... Eu demorei... Bastante pra entender o que que era Por causa que... Eu não sabia o que que era O cara... Que conseguia me ver E sei lá o que... E beleza Aí você tem que usar... A visão do calor né... Pra ver onde tá... As minas... E tem que ter uma lógica... Mas... Tem uma lógica mas... Você tem que ter... Tem que saber essa lógica Por causa... Por exemplo... Se você passou ali o... O... A luz te viu... Então... Se você passar de... Na hora ali... Até lá... Acho que a... A luz já virou e... Não vai te ver... Beleza... Pulou a cerca ali... Se esconda ali... Até a luz virar... E aqui você destranca a porta... Logo que destranca a porta... Tem esse carinha... Ali na frente... Anda devagar aí... Que ele não vai te ouvir... Vai tá de boa aí... E... Ali teve uma pequena... A luz... E acabou fazendo... O cara me ver ali... Mas... Foi... Queirada... Ele foi ali... Subi na planta... E... As plantas... E... Ative aqui... Subi até o telhado... E... É... Eu não tava achando esse lugar... Quando eu não sabia... Da missão... Eu não achava esse lugar... Eu não acho... A missão... Foi muito enrolada... Beleza... Tem um cara ali... Logo... Na frente... Ele vai sair ali... Na hora que ele sai... Ele olha... Pra sua direção... Ah não... Não olha não... É... Não olha... Então... Pode passar... Meio que normal... Aqui... Ele vai parar ali... Pode ver... Ou não... Ele virou... Passei... Aqui... E... Beleza... Valeu quem assistiu até agora... Valeu... E... Bom... Um abraço... Do Eric... Falou... E aí...